Desse ano, a gente teve realmente uma aventura muito impactante, que foi o envenenamento por dietileno, pelo dietileno-blicol. Eu ingeri a cerveja velorizontina, da Wacker, que depois, a gente pode conversar sobre isso também, depois foi descoberto que tinha o dietileno-blicol e que provocava, então, esse envenenamento e uma série de sintomas e repercussões neurológicas, renais, e que, infelizmente, nós tivemos até agora comprovado oito mortes e sei lá quantas que a gente não consegue mensurar e discriminar direito. Mas, realmente, tivemos essa aventura, que foi esse envenenamento e estamos na superação, tentando aos foquinhos ir melhorando e tendo uma vida mais com maior qualidade de vida. E, quando eu falo nós, é que, realmente, a família toda, os amigos, os colegas, o corpo da equipe de saúde, todo mundo realmente dando suporte ao surdo para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com você e a gente possa estar, aos poucos, contando um pouquinho dessa história. Cristiano, antes da cerveja, você é professor universitário, não é isso? Conta um pouquinho, como é que foi a sua vida antes de chegar nesse ponto e ir ali no final do ano? Eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu sou professor do Departamento de Psicologia, é uma instituição que eu tenho muito carinho, que eu tenho a oportunidade de realizar pesquisas. Eu sou professor que trabalha com a área da psicologia, estatística, voltado para a área da educação. Então, eu oriento alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica e gosto muito de trabalhar com pesquisa, o cavalo muito com pesquisa, análise de dados. E sempre tive uma vida muito intensa no sentido de intelectual, de raciocínio, e, ao mesmo tempo, o meu antídoto era fazer as minhas ginásticas, as minhas corridas, descer aqui, sair da Eliceabra, ir aqui por perto, escutar uma banda de rock, me divertir um pouco com a minha esposa. Esses eram os meus hobbies, as minhas atividades profissionais e de lazer. E, realmente, para mim foi muito difícil, ao sofrer esse envenenamento, porque... Mudou tudo, né? Na verdade, o seu continente mudou totalmente. Durante um tempo significativo, eu fiquei tetraplégico. Eu tive uma tetraplégia que é praticamente como se eu tivesse, então, tetraplégico, porque, no começo, eu cheguei a movimentar apenas a piscada dos olhos. Porque o que acontece? Dá para contar um pouquinho da cronologia dos sapos, de forma muito sintética. Você que foi comprar a cerveja, Cristiano? A minha esposa comprou a cerveja. Você já acostumava a tomar uma cervejinha? Você já era um hábito, digamos assim? Eu sempre gostei de tomar uma cerveja artesanal, principalmente as ripas, né? Curti o sabor da cerveja. Muito gostei de beber, muito. Eu sempre gostei de apreciar o sabor da cerveja. Então, evidentemente que as artesanais sempre foram o foco do meu interesse, né? Até por isso, né? Porque elas são cervejas que você tem mais variação. Você normalmente encontra cervejas mais fortes nas artesanais. Então, eu sempre gostei, sempre fui um apreciador, né? Mas, na época, então, da Black Friday, do ano passado, nós íamos já fazer as compras de algumas cervejas para o Natal, né? E a minha esposa, então, eu levo ela me ligando, me dizendo, Cris, é... Ela me chamou de Cris. Falou, Cris, vamos... Posso comprar para a gente, para mim aqui, para você um pouco, caixas da Vela Horizontina, né? Que eu estou vendo aqui no supermercado, que está com promoção muito boa. Eu tinha até uma aceitação de comprar outra cerveja de outra marca, mas o frio estava muito bom, a cerveja parecia, né? Ser razoavelmente interessante. Eu falei com ela, não, ok, pode, então, compra dela, então, e tudo mais. E aí, a minha esposa, achou que estava muito barato, comprou três caixas de 15 garrafas para durar até o Natal, era... Seria mais ou menos um mês aí de prazo, até o Natal, e depois as festas de final de ano e tudo mais. Infelizmente, essas três caixas, nas três, tinha o de artiliano-bricol, né? A gente nunca ia imaginar que teria essa substância, né? Não existia tipo ativo, né? Não era uma questão de alterar o sabor nem nada. A cerveja estava lá, né? Não, o que acontece é o seguinte, aí, um pouco depois, nós tínhamos um encontro na casa de amigos, e fomos para lá, nós levamos sete garrafas para que eu e minha esposa pudéssemos consumir, e eu também achei o gosto estranho, sim. Mas você vai atribuir... Então, você falou alguma coisa assim que... Você atribui que é você, que você não está com a boca boa naquele dia... A gente tem muito esse ditado, né? Hoje eu não estou com a boca boa, eu estou cansado, eu estou isso, estou aquilo, né? Então, você imagina que é você, e não a cerveja, o tamanho é a confiança que a gente atribui nas empresas, no produtor, a gente sempre supõe que é a gente o problema da situação. Eu achei que fosse minha boca que não estivesse ali naquele momento tão bom para tomar uma cervejinha e tudo mais. naquele dia que eu tive muita dor de cabeça, passei mal, fui ao banheiro, e depois eu falei com o esposo, olha, não estou aguentando ficar aqui, vamos embora, porque eu realmente estou com uma dor de cabeça, e passando mal... É um incômodo forte mesmo, né? Está diferente, eu falei com ela, está diferente, ela ficou até chateada, porque, né? Poxa, aqui com os amigos, e gente, amigos de fora, de outras cidades, e nós somos. Bom, fomos embora, no outro dia, eu estava um pouquinho cansado ainda, e tudo mais, mas aquela sensação, não, deve ser uma virose, ou deve ser uma intoxicação alimentar, que aconteceu alguma coisa assim, ou aquela ideia, né, de que está, não, é final do ano, a gente fica cansado, estresse, então, né, você não atribui que possa ser produto, né, da bebida, né? E aí, o que aconteceu? Até pelo fato, talvez, de eu ter ficado mais cansado, mais frustrado, eu me animei, depois de fazer mais compras, a minha esposa falou para mim, Cris, não estou com vontade de beber essa cerveja, será que você toma no meu lugar? E aí, graças a Deus, porque ela é pequenininha, baixinha, se consumisse o produto, né, como eu consumia, eu nem sei se ela estaria aqui, e, bom, aí, o que foi acontecendo? Eu não tinha comprado mais nenhuma cerveja, e tinha aquelas caixas todas, fatalmente, eu coloquei algumas, depois, ia colocando no congelador, e na geladeira, e ia tomando uma cerveja por dia, uma a cada dois dias, no fim de tarde, coisa desse tipo, então, o meu corpo, ele foi acumulando um grau de envenenamento, absurdo, e eu senti uma dose de um all-star, etc., mas aquela atribuição, que era cansaço, né, que seria interessante descansar, relaxar, e etc., imagina você fazendo isso ao longo do mês, aí, quando chegou no dia 21 de dezembro, nós tivemos uma festinha aqui no nosso prédio, descemos para a área ali da festinha, e tal, e descemos com cinco garrafas, eu tomei uma cerca, se não me engano, uma cerca de umas quatro, e aí foi fatal, porque logo em seguida... Foi acumulando, já estava com um mal-estar, foi só piorando. Eu estava com um acúmulo de envenenamento absurdo, ao longo de vários dias, né, mas depois dessa, no dia 21, no dia 22, eu já senti um all-star muito forte, e no dia 23 de dezembro, eu continuei a sentir esse mal-star, ele foi acumulando absurdamente, depois eu lembro, na cama eu ficando em uma posição de feto, todo encolhido, quando chegou por volta de 11 da noite, eu falei com minha esposa, me ajuda, me leva para o hospital, eu tinha um encontro de Natal na casa do meu pai, nós deixamos de ir, e falei com ela, me ajuda, você me leva para o hospital, porque realmente eu não estou dando conta, alguma coisa estranha está acontecendo, e eu não sou de sentir dor, então eu fiquei preocupado, nós todos ficamos, e aí... Já estava, na verdade, passando do seu próprio limite, né? Aí o que aconteceu? Nesse dia, como eu estava sentindo muita dor, eu nem reparei, mas nesse dia, eu não fiz mais xixi, e aí o meu rim já não estava funcionando, eu estava com a creatinina, que o normal é até o valor de 1, eu estava com o valor de 6, 7, por sorte, um médico pediu a creatinina, o valor inicial, se não me engano, deu aproximadamente 6, aí ele falou, não, você fica aqui, nós vamos repetir o exame, porque o exame deve estar errado. Ele desconfiou o resultado. E ele mesmo comentou, olha, nós vamos fazer esse exame aqui da creatinina, eu estou fazendo, né? Por via das dúvidas. E fez, e falou, não, segura aqui, vamos fazer de novo, porque deve estar indo errado. Aí fez de novo, e deu um raiz, deu, se não me engano, 7. nesse mesmo momento, aí ele já foi aplicando uma sonda para verificar se eu conseguia fazer xixi, nada, não saía nada, já o rim já estava realmente numa situação crítica, e eu com muita dor, né? Então, aí, aquela questão já de faça medicamento, para dor, etc. E logo em seguida, eu fui internado, então, comecei a fazer uma diálise e uma série de procedimentos. E a grande aventura é essa que você falou, Braulio, que ninguém sabia o que era. Num primeiro momento, imaginava-se que era... As hipóteses, né? No primeiro momento, o pessoal imaginava que eu tomava bomba, porque eu era forte, né? E cheguei lá com essa questão renal comprometida. Eu estava tudo, é. Então, opa, ele deve ter injetado anabolizante e agora está sofrendo as consequências. O que é a causa mais comum mesmo do que poderia ser? Então, era o correto mesmo, até tem essa hipótese, né? Mas depois eu respondeu umas 20 vezes que não era bomba. Não era. Eu tinha uma esposa, pessoa medo, né? E aí a gente vai conversando, vai analisando, é aquele desespero, né? Porque... Você está morrendo de dor, mas ao mesmo tempo lúcido e tomando decisões junto com os médicos, né? É, tomando decisões. E o que acontece é que para fazer o rim funcionar também, no começo, olha, vamos tentar hidratá-lo, né? Então, rapidamente eu saí dos meus... Na época era 87 quilos para 95, 96. Eu, de líquido, ingeri no... É... Na... É... Ingestão de líquido para ver se o rim voltava a funcionar, né? E ele não voltou. E, pelo contrário, eu fui ficando enxado e muita água no pulmão, trazendo muita dificuldade para respirar também no quarto. E aí acontece o drama que é... Não se sabia ainda que era o motivo do dietileno, mas o dietileno, ele causa essa característica que é o seguinte, o dietileno, ele vai sendo processado ali no fígado e aí é que ele se torna um veneno, né? Ele, quando você ingeri-lo, ele se torna um veneno de fato depois que ele passa... Tanto dietileno quanto um monoetileno, tá? Tanto faz, qualquer um dos dois, né? O fígado, ao processá-lo, digamos, ativa o veneno, né? Então, é... É uma característica que todos que passaram por isso é... Você tem essa característica que é o seguinte, é uns três dias, dois, três dias após você ter esse problema renal de não fazer xixi, etc. Aí você começa a ter as grandes intercussões neurológicas e paralisa da parte superior para a parte inferior. E aí eu comecei a ter o quê? Determinadas alucinações auditivas. Eu estava no quarto ainda e eu comecei a escutar um som de Beatles tocando ali a música dos Beatles que eu falava com o pessoal. Gente, vocês não estão escutando esse som dos Beatles? Não, Cris, não estão escutando, não estão escutando. E eu falava, olha, poxa, tá estranho isso, né? Mas eu ainda brincava com o pessoal, todo mundo ria, brincando, olha, os Beatles devem estar de bom gosto, né? E depois, eu comecei a ter determinadas alucinações na parte gustativa. Aí foi terrível, porque quando eu bebia água, a água tinha gosto de vinagre, mas aquele vinagre ácido, ácido queimando, sabe? Então, realmente era muito forte, muito importante. A sua parte sensorial estava toda desestabilizada, na verdade. A parte sensorial estava toda desestabilizada, né? Então, foi isso. Desde esse momento, e aí depois, o grande problema, que a musculatura foi toda paralisando, e a musculatura do diafragma também foi paralisando. Nesse momento, eu não conseguia mais respirar por conta própria. Aí eu tive que ser internado no CTI. E dali, eu peguei, no CTI é normal, diga-se de passagem, várias infecções, né? Infelizmente, não tem muito como evitar no CTI. E, nesse caso, eu me adorci muito, me adorci bastante. Fiquei inchado de líquido, cheguei quase a pesar 120 quilos de líquido, de inchaço. É porque você estava só ingerindo, e o seu organismo não estava liberando nada, praticamente. Não, não estava, não estava. Então, eu tive que passar por um processo, depois, de retirada de líquido intenso, de 120 quilos, fui para 74 quilos. E, fiquei 44 dias no CTI e fiquei muito fraco mesmo. Eu chegava a aguentar com a família, que parecia que eu tinha realmente saído do campo de concentração. porque a sensação que eu tinha era de pele e osso. E tinha muita musculatura na região superior do ombro. Eu não conseguia levantar o braço, nem nada, tanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista muscular, sabe, de fraqueza. E na região do quadril também era muito intenso. E essa foi muito difícil, né? Muito difícil, 44 dias no CTI, e depois, no total, 75 dias no hospital, né? Onde a maior parte eu fiquei imobilizado, né? Era necessário oito pessoas para me carregar, para me colocar numa cadeira, para que eu fosse adaptando e começasse a sair da cama, né? Cristiano, quando, no início, em que momento que você, que era ali o paciente, ficou sabendo que a hipótese da cerveja era mais real? Porque quando nós tivemos a sua esposa, a Flávia, e a senhora Cristiane, tiveram conosco lá na associação, mas, se não me engano, foi no mês de fevereiro, a Flávia contou como é que foi essa situação. como que foi sobre o seu ponto de vista? Que momento dessa saga dentro do hospital, você perdendo ali o sentido, é que você ficou sabendo que, de fato, o problema era a cerveja? Olha, eu tive o privilégio de estar consciente o tempo todo, né? É, ao mesmo tempo que eu sentia muita dor, né? Era terrível, mas a consciência também te ajuda a compreender tudo o que está acontecendo ao redor. E o pessoal do hospital foi muito generoso e me permitiu ficar num quarto fechado e me permitiu que eu tivesse uma televisão no próprio CPI. Então, você tendo uma televisão no CPI, ou tendo celular, etc., e tal, você estava aberto ao mundo, né? Se ele estava aberto ao mundo, eu assistia os noticiários, sabia tudo o que estava acontecendo, dava opinião, opinava. No começo, a minha comunicação era um quadrozinho com letras que a minha esposa ia apontando o dedo e eu movimentava o dedo, movimentava o olho e a gente se comunicava dessa maneira, né? Eu fiquei muito tempo sem poder mexer quase nada do corpo e falar só bem depois, né? Até porque eu fui para a questão visada e aí inviabilizava que eu falasse. Mas eu estava consciente e comunicava. Então, isso é importante porque já desde o começo eu vinha a saber que o agente causador ali tinha sido a questão do envenenamento, né? E a minha esposa, juntamente com a Camila, as duas foram as responsáveis, as primeiras detetives a descobrir o enredo, né? Do diagnóstico, né? E depois foi confirmado pela polícia civil, mas o nosso oftalmologista também que cuidava do caso, ele também foi irrelevante. Uma série de pessoas foram relevantes para essa composição da evidência de que deveria ser um envenenamento, né? Ele mesmo comentou com ela, olha, esse olho dos pacientes, né? Está com uma característica de envenenamento, né? É típico de envenenamento que você verifica em pessoas que trabalham com acondicionamento e produção indevida, né? De etanol, né? Então, está com característica similar, A parecida, mas que indicava possibilidade de envenenamento, né? Então, as pistas começaram a surgir, né? E, de fato, o trabalho desempenhado pela sua esposa Flávia, a Camila também, que é a esposa do Luiz Felipe, ele ainda também está hospitalizado, não? E é uma pessoa também que está no nosso bairro, enfim, começaram a correr atrás dos padrões de coisas que eram similares e todo mundo tinha cerveja, né? E, naquela ocasião, a informação começou a ser compartilhada nos grupos e nas páginas de Facebook, né? Do nosso bairro. E aí, foi muito interessante porque vieram várias sobre a mesma história, né? Como as hipóteses foram sendo levantadas, várias hipóteses começaram a ser tratadas como verdades. Então, atravessou um monte de informação que era incorreta, né? Ou melhor, na ocasião, ainda não tinham como ser comprovados, eram boatos ainda, mas o que a gente tinha certeza que aí fomos, todo mundo tentou validar, é que existiam pessoas precisando de ajuda, né? Vocês fizeram pedidos de doação de sangue e etc. Foi necessário isso? Como é que você percebeu essa mobilização dos vizinhos, Alexandre? É, nessa parte, esse momento, eu não tinha ciência ainda do externo, da parte externa, porque realmente eu ainda estava muito debilitado. Nesse momento, eu ainda nem movimentava nada, quer dizer, a minha visão ainda estava embaçada, a minha comunicação era muito restrita. então realmente essa parte, eu sou um, como é que fala, do externo à minha esposa que me conta, à minha filha, os meus pais que estiveram também muito juntos, comigo, etc. Então, isso aí é a história que me contam. Isso aí é a história que me contaram. Foi depois que aconteceu. que vão me contando e eu fico impressionado com quais histórias. E, por outro lado, é muito interessante ver como é que os fatos foram se sucedendo até o dia de hoje, porque, ao mesmo tempo, até se chegar nessa ideia do envenenamento, hipótese, também, de, como é que fala, de sabotagem em relação à VAC. Até nós temos a reportagem de hoje que já apareceu na televisão. Nós temos agora já evidências que não ouçam sabotagem. O próprio inquérito policial concluiu que não há sabotagem. Então, isso não ouça mais. Agora, nós tivemos evidências surpreendentes de que os técnicos ali não tinham registro profissional. Quer dizer, assustador as reportagens de hoje. Nós temos também evidências bem interessantes hoje. Vale a pena verificar as reportagens de hoje bem quentinhas de que os donos tinham ingerência direta, até mesmo nas atividades menos complexas da fábrica, a Favril. Então, é muito interessante ver esse cenário, como é que ele vai se desvelando e que o ditado de que o tempo é amigo da justiça em alguns casos é bem verdadeiro. Pois é, Cristiano, em vários momentos, a esposa, a própria Cristiane também, que está aí nessa mobilização com as outras vítimas também, todo mundo tem falado muito da falta de assistência da Bacher. Qual é a sua percepção sobre isso? Eles deram assistência, não deram? Qual é a sua visão sobre esse ponto? Não, não deram nenhuma assistência em momento algum. É preciso que fique claro para as pessoas. E é preciso que essa pergunta seja feita mesmo, porque, eu vou citar um exemplo, outro dia eu fui no Força de Saúde aqui do bairro Palmeiras e as profissionais da recepção, a gente vai conversando e as meninas interessadas, e preocupadas com a situação. e me perguntaram, Cristiano, mas e a empresa? A empresa está colaborando e tudo mais? Quando eu falei, olha, a empresa não está colaborando com o grupo, com o grupo não está. Eu não posso negar que a empresa atualmente está me custeando, mas o grupo não. eu não quero isso. Eu quero que a empresa custeie a todos. E quando eu disse... E se me permite, Cristiano, até fazer um comentário, pelo que foi constatado, a possibilidade de... O estrago podia ser muito grande. Muitas pessoas ingeriram e, graças a Deus, não tiveram os efeitos da intoxicação. mas as que ficaram de fato afetadas diretamente precisavam de ser melhor assistidas, não é isso? É. Bom, quando eu disse que não estavam recebendo custeio, elas assustaram, horrorizaram, porque as pessoas de uma maneira geral que não estão por dentro do assunto, elas também têm esse grau de confiança nas empresas como eu tive na hora de consumir o produto, né? E quando eu achei que o problema era da minha boca e não da cerveja, né? Ninguém supõe que a empresa não vai estar custeando. E, na realidade, a empresa não está custeando, ela está custeando a mim apenas em pura ordem judicial, quer dizer, está cumprindo uma ordem do juiz, a empresa não está tomando atitude proativa, independente da ordem do juiz para custear as vítimas do envenenamento, né? E a cada dia que faça, as evidências vão ficando mais robustas, não só da responsabilidade cível ou da empresa, mas também como da responsabilidade criminal dos donos, né? Isso é que é o mais complicado também, quer dizer, as evidências têm chegado cada vez mais nesse sentido. Agora, o grande problema para um conjunto de pessoas do grupo, né? As pessoas que passaram por esse envenenamento é a repercussão neurológica, porque a repercussão neurológica, ela tem uma jamela de tempo onde ela é mais interessante no sentido de você fazer a intervenção. Neurológica, o aspecto neurológico, ele não é tão efetivo, você faz a intervenção rapidamente é uma coisa, se você demora muito tempo para fazer intervenção, a tendência da probabilidade de grande efetividade é muito menor, né? Então, quando a empresa posterga o custeio e as pessoas deixam de realizar determinados tratamentos, isso é grave, né? Do ponto de vista neurológico, isso é grave, é complicado e a empresa precisa ser responsabilizada nesse sentido também, porque o impacto dessa postergação e desse empurrar com a barriga utilizando de mecanismos jurídicos, isso vai ter implicações neurológicas com os pacientes. Então, isso é muito grave. Bom, tem muita gente sofrendo, nós, até o presente momento, nós temos um conjunto de pessoas já bem identificadas, nós temos ainda um conjunto relativamente grande de pessoas que a polícia civil está analisando, não é? Nós temos um conjunto possível de pessoas que nunca vão ser identificadas que podem ter morrido, podem ter sofrido sintomas importantes, mas que devido ao tempo vai ser praticamente impossível de se obter provas, dados sobre prejuízos que vivenciaram. Bom, só para citar o meu exemplo, está todo mundo vendo aí na internet a minha foto, todo fortão e tudo mais, ok, mas vamos à realidade dos fatos. Hoje, eu sou intertenso, ok, eu tenho que tomar remédio para a pressão, para ajustar a pressão, e não é remédio fraco, são remédios relativamente fortes de pressão, eu sou intertenso. antes desse envenenamento, minha pressão era normal. Hoje, eu sou um paciente renal crônico com falência grau máximo dos rins. Antes, os rins funcionavam perfeitamente. Eu tenho que fazer diálise em casa todos os dias, eu gasto 10 horas de procedimento, a maior parte dormindo, mas eu tenho que fazer uma sepsia muito grande, lavar, fazer um conjunto de procedimentos de lavagem de mão, etc. É realmente muito forte e a chance de infecção não é pequena todos os dias da minha vida, enquanto eu não tiver uma outra oportunidade, como, por exemplo, o transplante. É uma pessoa que já está na fila do transplante ou, Cristiano? Como é que funciona isso? Eu tenho que estabilizar ainda, é muito recente a minha diálise em casa, mais adiante aí eu vou tentar fazer exames para ver se é possível a possibilidade se é viável ou não o transplante. É preciso ressaltar que o Belo Horizonte, em geral, o Belo Horizonte está tendo um termo de esfera média de cinco anos, pelo menos, para que se obtenha um rim de cadáver. Eu não tenho meus irmãos, um tem esclerose múltipla e o outro não tem possibilidade. Então, quer dizer, eu não tenho acesso de família para a doação renal, tem que ser de cadáver e o tempo é muito longo, o tempo é de cinco anos. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que vai fazer um transplante ali na esquina, vou na padaria e comprar dois rins para mim. Não é assim, né? Tem todo um processo, na verdade, para chegar no ponto de... um processo e tem chance muito grande de rejeição. A rejeição no primeiro ano pode não ser tão grande, mas a rejeição nos anos seguintes ela é sempre uma ameaça muito grande e você tem que tomar imunossupressores pela vida toda. Então, você se torna também um professor com esse imunológico bem mais frágil do que o restante. Então, você apesar do transplante se fizer, você continua sendo um doente renal. Você não volta a ser uma pessoa normal, não. Apesar que a funcionalidade ela é bem mais adequada. Cristiano, hoje você passa o seu dia, a sua agenda hoje, ela é basicamente de terapia, tratamento. Como é que é o seu dia a dia hoje? É o dia inteiro? É o dia inteiro. Então, assim, você vê que aspecto renal, te falei da face, minha face está paralisada, eu falo, mas o movimento aqui não tem movimento nessa região, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu não movimento a testa, não levanto a sombrancelha. então tem uma série de movimentos da minha face que são totalmente paralisados. A parte do meu pé, da canela, da região, eu tenho uma falta de sensibilidade muito grande e dor, então eu tenho que tomar remédio para a dor de novo, de fresco nessa região. E aí eu faço tratamento de laser, com cultura, ressonância, infravermelho, um monte de tratamentos de intoxicação de minerais cesados, e isso realmente demora uma quantidade, leva, consome praticamente o dia inteiro. No tempo que dá de sobra, eu procuro ter um pouquinho de atividade intelectual ainda cuidar da minha saúde também, do ponto de vista da gimnástica, a minha fisioterapia que é fundamental também para a melhora. Então realmente não sobra tempo, sabe? É muita luta para melhorar e essa recuperação... É uma luta também da sua família toda, não é, Tixão? Porque todo mundo tem que te ajudar, não é? É fruto de muitos... A esposa deve ficar por ponta, a sua filha, enfim, todo mundo acaba tendo que se envolver nesse tratamento, não é assim mesmo? Por conta e importante ressaltar que com o custeio nós compramos áreas materiais, vários instrumentos para cuidar justamente da parte neurológica e tentar melhorar, desinflamar o meu corpo, né? Porque tanto a parte neurológica quanto a renal ela inflama absurdamente o corpo, o corpo fica totalmente desequilibrado, né? Mais que você tenha uma recuperação, uma diálise, seja um processo muito avançado hoje em dia, perto do que já foi no passado, é um corpo doente, né? Não é um corpo saudável, então você passa a ter uma série de desequilíbrios metabólicos, então você tem que realmente cuidar da doença, né? Durante um bom tempo e na expectativa de que possa melhorar mais. Tá certo. Bem, os próximos passos, Cristian, a Polícia Civil fez um trabalho espetacular, O delegado Flávio Grossi, que é morador do Buritis também, e que bem no início do processo, hoje, mais cedo nós tivemos a oportunidade de conversar, né? Mas falando aqui para todos, quando as primeiras informações começaram a ocorrer no bairro, uma delas que chegou para a nossa associação foi que estava havendo um caso de envenenamento em um determinado supermercado. E eu falei, poxa, envenenamento, isso é crime melhor eu falar com o delegado, né? E aí eu entrei em contato com ele, ele foi entre Natal e Ribeirão, e aí começou-se a ligar os pontos, né? Tipo, põe o fulano em contato com o ciclano e passa telefone de um para outro, manda mensagem na internet, enfim, tudo isso foi acontecendo. E justamente por estar dentro do bairro, as primeiras notícias eram, o Buritis tem uma doença misteriosa, tinham coisas nesse sentido, mas a delegacia do bairro, o doutor Flávio Grossi, fez o pivô de toda essa investigação e foi na semana passada, feito o desfecho da finalização do inquérito, né? Com o inquérito finalizado, a gente sabe que agora os próximos passos são na prejustiça, né? Qual que é a sua percepção com relação ao andamento desse processo como um todo, né? Para a gente chegar realmente nos finalmentes? Olha, eu tenho que ressaltar, como você já ponderou bem, o trabalho de excelente qualidade da Polícia Civil, o doutor Flávio e sua equipe fizeram um trabalho realmente sensacional e isso fizeram um conjunto de evidências que torna, então, o trabalho do Ministério Público facilita a construção de uma peça a ser bem montada, bem elaborada de um modo que a justiça possa ser feita, né? Eu acho que é inequívoco a responsabilidade civil da empresa, da vácuia e, ao mesmo tempo, acho também que é inegável a gente afontar que os donos da empresa têm a sua responsabilidade também no processo de produção da cerveja e do envenenamento. mas isso cabe ao Ministério Público cuidar dessa parte agora e o processo da justiça é um processo moroso, é um processo lento, a justiça brasileira é sobrecarregada de processos e, então, a minha expectativa é que a gente possa ter um processo mais rápido possível, né? Para que ele não demore muito tempo porque justiça feita, mas muito demorada, a sensação fica de não haver justiça, né? Então, é um sonho de que a justiça quem está vivendo o problema cada dia é uma eternidade, na verdade. É, mas a gente também tem que viver com a realidade, né? E eu tenho ciência também de que quando a poeira baixar, todas as vítimas vão continuar sendo vítimas, vão continuar sofrendo e é importante que nós vítimas, que a gente se, né? Tenha uma união, né? Que a gente se ajude, se suporte, dê uma ajuda ao outro, né? Que tenha união, porque o nosso sofrimento vai continuar, ele não vai deixar de existir, não é? nós não vamos ter um estalo que as pessoas vão ficar saudáveis, as repercussões, elas existem, né? Eu perdi os viozinhos, o outro companheiro perdeu visão, o outro perdeu audição, o outro perdeu isso, o outro perdeu aquilo, compreende? Então, depois que isso tudo passar, a poeira abaixar, a justiça, né? A tendência é o quê? É demorar, né? Então, a gente vai ter que, eu acho que de bom senso que a gente se ajude, porque o sofrimento ele continua, né? E ele vai continuar pra vida toda, essa é uma tendência muito forte, né? Então, é isso, eu acho que mesmo que se faça justiça, não é? As marcas dos nossos corpos vão continuar existindo e nós vamos sofrer as consequências pra vida toda, né? Verdão. Bem, Cristiano, muitas pessoas conectaram na live aqui, mandaram mensagens, mensagens de apoio, né? Alguns fizeram comentários, mas, de um modo geral, todos muito felizes de te ver a sua recuperação, de você estar aqui, né? Tudo foi muito assustador, foi pra você, foi pra quem nem te conhecia antes e ficou naquela angústia, né? Porque, afinal de contas, o problema ficou público, né? E o Buriti ficou no meio da confusão também, né? De tipo, ah, tem alguma coisa, não vai, enfim. Então, acho que depois você entra na página, você vai ver as mensagens que foram postadas pra você e todos muito satisfeitos de te ver, né? Te ver bem, estimamos que você vá, pouquinho em pouquinho, mas que vá se recuperando, né? Entrou, obviamente, agora dessa nova perspectiva, dessa nova realidade e te agradeço demais de ter essa participação, né? Nós temos uma vizinhança, Buriti é um bairro muito adensado, mas tantos vizinhos, às vezes, a gente não conhece o próximo, né? Às vezes, até no próprio prédio, você já não conhece mais todo mundo a vida agitada, então acho que foi uma forma bacana pra gente conhecer o Cristiano, nosso vizinho, passou por esse desafio e vou deixar aberto aqui pra você mandar uma mensagem do jeito que você quiser aí pra gente encerrar, né? Já estamos quase com uma hora aí de transmissão e eu imagino até que você deve estar cansado de estar falando, mas fica à vontade, tá? Porque aqui uma coisa eu te falo, não tem limite de horário, não. Eu te agradeço pela oportunidade e pela possibilidade de dar uma mensagem final também. Eu queria fazer uma reflexão com todo mundo aí que está participando e que, porventura, depois também venha a assistir a gravação, que é a todos aqueles que consomem uma cerveja, e eu acho que a gente podia pensar numa ideia de que realmente no nosso país eu acho que não faz sentido a gente ter produção que seja conduzida com o noitileno no buicol ou noicol ou com dietileno buicol. Não faz sentido. A refrigeração pelo etanol é mais barata, ela é segura, nós não temos um controle de qualidade tão intenso a ponto de não gerar possibilidade de riscos de morte. E eu sugeriria muito, eu acho que seria muito importante, como consumidor, eu penso muito nisso, eu acho que todo produtor que assume esse risco da possibilidade de usar o dietileno glicol, eu acho que deveria ter alguma lei que no seu produto tivesse escrito assim, olha, esse produto é refrigerado com dietileno glicol ou monoetileno glicol. Para que a gente consumidor, a gente, por livre consciência, aí a gente faz a escolha da gente no sentido de se a gente quer consumir ou não um produto que use esse tipo de processo. na sua fabricação. Ou seja, ele tem um risco, uma situação de risco bem ao lado do produto. Se der uma zebra, não há defeito. Se der uma zebra, você já consentiu, está aqui o seu termo de consentimento livre e esclarecido que você não é colocar em letra que só formiga lê, não. Em letra que as pessoas conseguem ler também. Uma alerta realmente, né? Eu estou com esse óculos aqui porque eu já não enxergo de perto bem. Na idade, já não está permitindo. Então, é colocar em uma letra decente e que as pessoas é que decidam, né? Assim, por mais que a gente tente conscientizar as pessoas, às vezes você vê com uma metade de pessoas, ah, váquer, volte. Estou doido para tomar a cerveja da váquer. Então, quer dizer, cada um é livre para fazer o que quiser, né? Tem gente que não está nem aí para a gente. Se a pessoa morreu, se o outro está no CPI, se o outro está 500 dias no CPI sofrendo, se o outro está isso e aquilo, o outro não importa. Eu quero tomar a váquer. Cada um pensa o que quiser. Cada um faz o que quiser, né? Mas é um convite que eu faço às pessoas para refletir, né? Porque eu não queria só que as pessoas conhecessem o Cristiano. O que eu queria é que as pessoas pensassem nessa ideia, nessa mensagem final. Maravilha, Cristiano. Bem, mais uma vez, então, eu te agradeço por essa entrevista. Acredito que você ainda tem uma longa jornada pela frente, né? A gente sempre deve orar e pedir a Deus para iluminar, dar energia, né? Você é um professor de psicologia, então, certamente, você foi convidado a superar até você mesmo, né? porque tem todo um aspecto psicológico que está dentro desse cenário e a realidade mudou e essa percepção, a energia, manter o espírito ativo, fazer com que as coisas boas sempre sobressais sobre as coisas ruins e seguir adiante, né? Eu acho que isso tudo é muito importante. Eu gostaria de aproveitar aqui também mandar um abraço respeitosamente a Flávia, sua esposa, sua filha, que eu conheci, a Camila, que é esposa do Luiz Felipe também, a Cristiane, que é filha da dona Augusta, que veio a falecer, que foram as pessoas que a gente teve contato, uma aproximação, mas, por meio de vocês, de dar essa mensagem de força para todas as vítimas desse cenário terrível que aconteceu, desse caso terrível e dizer que a Associação do Bairro Buriti está sempre alerta, disposta, o que vocês precisarem da gente podem contar, porque, de forma bem singela, o que aconteceu nesses meses foi o que a gente pôde fazer de dar exposição ao caso para justamente refletir nessa pressão para que as coisas acontecessem e foi o que a gente fez. algumas pessoas certamente foram também lá na doação de sangue no início. Enfim, quem se mobilizou de alguma forma a gente agradece todo mundo. Aquelas pessoas que fizeram uma humilde oração também a gente agradece, porque, querendo ou não, foi uma coisa realmente totalmente fora do script. Como você bem colocou, tem pessoas que gostam de cerveja e gostavam muito da marca, se elas vão continuar consumidoras ou não, é uma liberdade de cada um, se a empresa vai continuar ou não, é uma questão que a justiça tem que resolver e a gente vai tocar na vida e o que vocês precisarem da gente, ok? Podem contar e espero em breve poder te ver aí, quem sabe, fazendo uma caminhada ali na pista de caminhada da Badaró, Portugal, enfim, a gente depois passa essa pandemia também, que ainda juntou com a pandemia de coronavírus, mas quando as coisas voltarem ao normal, quem sabe, a gente tem a oportunidade de encontrar com o Cristiano na rua, ok? Ok, eu agradeço a oportunidade. Isso aí, pessoal, um abraço, então, boa noite, na semana que vem nós nos vemos na Associação do Bairro Buritins. Grande abraço a todos.